Eu sou o pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos os vídeos em mais um vídeo de reação aqui no meu canal No vídeo hoje a gente é realização do Overhaul do canal do Enigma do anime Boku no Hero Revisão E bora lá galera, confesso do canal do Enigma, tenho que dizer para vocês que estão bem ansiosos aí com relação ao som Pois o Overhaul galera, um dos meus vilões favoritos aí de todo Boku no Hero Por conta da personalidade séria dele e também da sua individualidade galera Que realmente era muito insana, onde ele destruia qualquer um que tocasse ou qualquer coisa que ele queria E também reconstruia galera, no mesmo instante que ele quisesse Realmente era um personagem muito insano e também aqui teve pouco destaque Na minha opinião foi um vilão bem desvalorizado aí Em relação aí galera, que ele era bem semelhante ao Shigaraki aí Pois realmente os dois terem poderes focados aí no toque e tal E destruírem tudo o que quisessem, realmente pareciam bem semelhantes E esse vilão aí galera, também era um dos vilões que mais chamavam a atenção em Boku no Hero Por conta da seriedade dele e também de não se importar de matar ninguém que estava no seu caminho Até mesmo ao ter matado lá na Ikea aí galera, sem nenhum remorso E realmente eu estou bem ansioso aí por esse som galera Porque com certeza esse som do Enigma vai ser uma pegada bem rock aí Destacando esse personagem aí, que é o Wolverhalde Pois ele é um personagem realmente muito insano aí da história de Boku no Hero Então bora lá, conferindo o canal do Enigma E... Play Diz aqui, eu não sou mais, o meu nome abandono De toda a Xie Raseca eu me tornei o dono Sou quem chamou de acusar, sociedade acusar Nos reduziram a nada e agora eu retomo Você não tem um plano Shigaraki Então é melhor minha mente seguir Liga, vocês sabem quem manda aqui Ou vou precisar de escolher Ele confrontava o Shigaraki sem nenhum medo Caraca! Inocentes não me impedem mesmo estando juntos Acho melhor vocês não se meterem em meus assuntos Não vou monopolizar Venderei o veneno e a cura O sangue te era e virar Ensinar pra essa loucura O mundo só se corrompeu com esses poderes Porque só quem enxerga sou eu Todos esses seres É, até que ele tem uma... Desolve muito, galera Bem interessante Nossa, esse é o V-Hogs O que não conseguem ver? O que não conseguem ver? Ou somente ignorar? Suas ideias e o poder? Com o tempo russo já Então garoto, fami ataque Hairi não merece um rescate A iri 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 aumentava muito a eri Prazer a morte a mais uma pessoa Vale a pena todo esse massacre E perder sua individualidade Não me chame assim Diz aqui Já teve um fim Hoje eu renasci Revisei Pra isso que vim Assim como eu fiz Comigo o mundo vou destruir Pra então reconstruir Se no meu plano não tivesse se metido Seus amigos não iriam morrer contigo O seu futuro só te revela tristeza E agora pode ver sua fraqueza Retrada e revisão O que eu terei na minha mão Que a cura para a doença que eu vou criar Os poderes socorrem Nossa, essa parte tem muito brava, hein? Agora a sociedade é tua E a tua roupa no estado de China E o nosso plano ser real E a terra Caraca, olha a voz de Mickey, mano Nenhum de vocês conhece o que eu falo do poder Tudo pode ver Virão A sociedade apodrecer Com o poder É o mal É fazer do zero A sociedade cai Tudo o que eu fiz foi puxar a secar Quando nós vamos ter que correr Pra que vocês possam entender Caraca Caraca O Enigma realmente botou a alma no som, hein? É o mal Não se achou A gente já tivesse acabado Não se achou Mas se a gente já tivesse acabado Não se achou E o poder que um dia foi seu Retrada e revisão Que eu terei na minha mão A cura para a doença que eu vou criar Que foda, hein? Galera, chegando a fim do som do Override do canal do Enigma Eu já estava esperando um som muito insano, galera Mas não esperava esse som aí, que realmente foi muito incrível, galera Foi mais do que eu esperava Foi um som muito incrível aí, galera Destacando todos os objetivos do Override E também um grande destaque que ele teve no anime Pois ele confrontava lá o Shigeraku sem ter medo Por conta que ele sabia realmente lá Da individualidade do Shigeraku Ele sabia que o Shigeraku era perigoso Mas estava confrontando Mesmo sabendo disso, galera E realmente eu curto imitação, galera Pois o Enigma realmente botou a alma nesse som aí Pois a parte onde ele destacou A sobrecarga lá do poder do Override Quando ele estava ficando mais poderoso ainda Realmente a voz do Enigma, galera Ele botou tudo pra fora aí Pois realmente ele representou muito o personagem Naquele momento lá Que ele estava prestes a ser derrotado E estava tirando mais forças Para poder derrotar o Midori Ele só ficou muito incrível, galera Destacou muito o lado do personagem E também destacou aí Numa pegada bem rock Muito insana aí, galera O lado do Override E seus objetivos lá Que ele buscava lá Que era destruir o mundo Dos poderes e tal E refazer tudo de novo Pois ele já estava lá Com nojo daquele mundo Daquela sociedade de heróis, galera E realmente esse som do Enigma Destacou muito aí O lado do Override E também pegou numa maneira muito insana, galera Desse lado aí do Override E dos seus objetivos E a voz do Enigma aí Nesse som, galera Realmente ele botou tudo Nesse som Para fazer esse som O que realmente Deixou ele bem incrível, galera Esse som aí E quando eu achei que o som Já tivesse acabado O Enigma volta mais uma vez Com o refrão da música O que foi o mais chamativo Nesse som, galera Que realmente eu amei muito Mas é isso, galera Chegando a filmagem aqui no canal Se gostaram Já clica o botão like E se você ainda não está Conhecendo o canal agora Já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E as notificações Para ficar por ter cristãos Aqui no canal É isso, galera Valeu, tchau, tchau Prasubi